Escondim, Escondim, Escondim Vai, esconde a cara e finge que tacou vergonha Forra, essa vai que ganha, cara Timidão, timidão, timidão Escondim, Vai, Esconde Jim Vai, esconde a cara e finge que tacou vergonha Vai esconde a cara e finge que tá com vergonha As piranha emocionada se amarrou na nova onda As cachorras cheias de marra, essa é tu que se apaixona Vê assim, vai escondidinho Escondidinho Vai escondidinho Vai esconde a cara e finge que tá com vergonha Vai esconde a cara e finge que tá com vergonha As pirãe emocionada se amarrou na nova onda As cachorras, as cachorras, as cachorras, as cachorras, as cachorras, as cachorras, as cachorras As cachorras cheias de marra, é certo que se apaixona Vê a cimó Escondidinho Escondidinho Ela fica sempre recuada porque eu sou boladão Antes ela não queria hoje eu não quero não Vai Escondidinho Vai não te dou 5 minutos pra ela me ligar Vai Escondidinho Ela me viu e a maldade ta no ar Não te dou 5 minutos Vai Escondidinho Ela me ligar Viou seu nome a maldade ta no ar Vai Escondidinho Vai Escondidinho Vai escondidinho, vai escondidinho Vai esconde a cara e finge que tá com vergonha Vai esconde a cara e finge que tá com vergonha As piranha emocionada se amarrou na nova onda As cachorras cheias de marra, é certo que se apaixona Vai escondidinho, vai escondidinho Vai escondidinho, vai escondidinho Vai escondidinho, vai escondidinho Vai esconde a cara e finge que tá com vergonha Vai esconde a cara e finge que tá com vergonha As piranha emocionada se amarrou na nova onda As cachorras cheias de marra, é certo que se apaixona Vai escondidinho, vai escondidinho Vai escondidinho, vai escondidinho Vai escondidinho, vai escondidinho Ela fica sempre recuada porque eu sou boladão Antes ela não queria, hoje eu não quero nada Vai escondidinho, vai escondidinho Mas não te dou cinco minutos pra ela me ligar Vai escondidinho, ela me viu e a maldade tá no ar Não te dou cinco minutos pra ela me ligar Viu sua mãe e a maldade tá no ar Não te dou cinco minutos pra ela me ligar Ela me viu e a maldade tá no ar Vai escondidinho, vai escondidinho Vai escondidinho, vai escondidinho 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 Vai escondidinho